Oi gente, eu vim mostrar pra vocês aqui o vídeo que vai sair amanhã no nosso canal, tá? Deixar a dica aqui pra vocês já dos materiais que nós vamos precisar pra confeccionar essa peça linda. Vamos precisar de pérolas número 6, vamos precisar de uma flor, eu usei a flor viciadas em crochê, que vocês encontram no canal da Vanessa Marcondes. Usei essa folhinha aqui também, vocês podem usar a mesma folhinha que tem lá junto com a flor, pérolas, né? Então eu utilizei um barroco decore aqui, vocês podem utilizar da cor que vocês tiverem, utilizei esse barroco maxicolo amarelo, tá? Vocês utilizem as cores que vocês tiverem, usei o barroco natural, tá? Pra confeccionar essa peça, um novelo de cada, vocês vão conseguir confeccionar duas peças do mesmo tamanho dessa, que ficou medindo 75 de comprimento por 48 cm de largura, ficou uma peça muito bonita e rica em detalhes. Amanhã vai estar disponível a aula completa pra vocês com todas as dicas pra fazer o tapete maior também, tá bom? E montar um lindo jogo de cozinha, quando eu terminar o meu jogo de cozinha, eu vou trazer um vídeo aqui com as dicas pra vocês, de como eu fiz, quantidade de material que eu fiz, tá? Eu tenho duas peças dessas prontas e vou fazer a peça maior, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem dessa aula, é a primeira aula nossa de 2020, eu quis trazer uma peça mais elaborada, rica em detalhes, porém, ainda assim, gasta pouco material, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, esse barroco amarelo aqui, dá pra vocês fazerem duas peças desse tamanho aqui que eu fiz a minha, tá? Porque o ponto margarida, ele vai um pouquinho mais, às vezes, na diferença do ponto, talvez vocês precisem de um pouquinho a mais, porque tem gente que faz a mesma receita que eu e vai um pouquinho mais de fio. O decore, eu fiz duas peças dessas e me sobrou só isso aqui. Então, pra fazer a passadeirinha maior, dependendo da medida que vocês queiram, vocês vão precisar ter dois novelos, tá bom? Deixa eu passar o código que vocês já deixam separados pra trabalhar amanhã. Esse aqui é o 3635, o código do amarelo é o 1289. Esse vermelho aqui, pessoal, usa pouco, então, se você já tiver um novelinho mexido, se não for essa mesma numeração aqui, o 3501, se você que tiver outro vermelho, porque só faz isso aqui, ó. Então, esse novelo aqui novinho, é, sobrou muito fio, tá? Ó, tá novinho ainda. Então, se você tiver outra cor que você queira usar, que esteja já mexido. E também, o barroco natural, número 6, que eu usei, ó, ficou bem cheio o novelinho. Então, se vocês tiverem sobras, como é uma mistura de cores, não é uma única cor, vocês podem fazer com sobras que vocês já tenham, tá? Então, eu fiz duas peças, tô mostrando aqui só uma, porque a outra eu não fiz, não colei as flores ainda e nem coloquei as pérolas. Mas, assim, a peça em si tá pronta. Então, essa quantidade de fios que eu mostrei pra vocês aqui, eu fiz duas peças, tá? E me sobrou esse tanto de fio, tá bom?